Uma série de temas que vão estar na Rio Mais 20 foram discutidos em encontros que antecedem a conferência. E a participação social faz parte das contribuições do Brasil para o encontro que começa na próxima semana. De olho no futuro do planeta, as atenções estarão voltadas para o Brasil. É a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Como anfitrião, o Brasil vai coordenar as discussões. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, boa noite. O governo realizou vários encontros com representantes da sociedade civil antes da Rio Mais 20. Qual é o balanço desses encontros? Boa noite, Carla. Olha, esses encontros estiveram justamente na perspectiva de estimular a participação da sociedade civil na Rio Mais 20 e recolher da sociedade civil sugestões, ideias, propostas, projetos para que o Brasil incorporasse na sua sugestão para a Organização das Nações Unidas. Nós ficamos muito satisfeitos com esses encontros, que tiveram uma ocorrência, uma adesão muito grande e, sobretudo, com propostas bastante interessantes que nós esperamos ver consagradas no documento final das Nações Unidas. O Brasil decidiu que a Rio Mais 20 seria, do ponto de vista da participação da sociedade, a maior conferência até hoje realizada pelas Nações Unidas. E estamos trabalhando nessa perspectiva. E como é que vai ser a participação da sociedade civil nesse encontro? Basicamente, haverá a Cúpula dos Povos, que é uma grande concentração de organizações e movimentos sociais no Parque do Flamengo, onde serão tematizados, discutidos todos os temas que interessam à sociedade. E, ao mesmo tempo, lá no Rio Centro, onde estarão os chefes de Estado, haverá também uma representação da sociedade civil que estará lá para participar dos debates. O Brasil comparece com uma delegação de quase mil pessoas que estarão credenciadas para participar dos diversos níveis dos debates lá no Rio Centro, onde se dá, digamos assim, a Cúpula Oficial. E o que representa para o governo brasileiro o Brasil está sediando um evento tão importante como esse, 20 anos depois da Rio 92? Se a Rio 92 significou para a humanidade um novo momento de conscientização e uma nova adesão aos pactos de preservação ambiental, de uma nova relação com a natureza e com o desenvolvimento, nós estamos com a expectativa de que a Rio Mais 20 seja um novo salto, seja um momento de conscientização da humanidade, mas mais do que isso, de que os governos se comprometam agora com os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, que saia da Rio Mais 20 uma série de metas de desenvolvimento sustentável a serem seguidas e cumpridas por todos os países. E nós esperamos que essa forte adesão da sociedade civil ajude a pressionar, a convencer as grandes lideranças mundiais a aderirem a esse projeto. Ministro, muito obrigada pela entrevista e um bom trabalho. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio.